Aqui é o MC Eric, e aqui é o MC Yuri, tamo fechadão com o DJ Gaiato, funk de Pernambuco, curte e compartilha, é nóis Sabe por que? Vai 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 O que? O que? Que vá pro camarote, não dependa de homem não, daquela que quando passa, me incomoda de primeira, usa roupa de gripe e senta a noite inteira Eu vou pro camarote, e saco o movimento, meu irmão se ela der mole, eu juro que eu não aguento, sabe por que? E quando eu vou pro baile, parceiro é área VIP, as mina toma as, e os mano vão de uísque E quando eu vou pro baile, parceiro é área VIP, as mina toma as, e os mano vão de uísque A luz tem gaiato, valeu pela moral, funk de Pernambuco, dá o like lá e compartilha, é nóis E se adeus E se adeus